A nossa região, como você nunca viu. TV Tribuna, tecnologia HD. Jornal da Tribuna, primeira edição. Oferecimento, plano de saúde Santa Casa. O melhor atendimento em plano de saúde. Boa tarde, começa agora o Jornal da Tribuna em alta definição. A partir de hoje vamos apresentar as novidades do nosso jornalismo. Além da imagem e som em HD, o que representa a maior qualidade, você já está vendo aqui o nosso novo cenário. Um espaço mais moderno que permite uma apresentação mais informal. Assim nós podemos conversar com os jornalistas da TV Tribuna por um desses monitores aqui do estúdio, receber convidados e até mesmo os repórteres que chegarem da rua com uma reportagem de última hora. Vão poder conversar com a gente aqui ao vivo. E para conferir melhor as reclamações dos nossos telespectadores, novas unidades móveis de jornalismo a qualquer dia. Eu, a Vanessa Machado, um dos nossos repórteres, estaremos lá no seu bairro para ouvir a sua reclamação e cobrar das autoridades o que é mais importante. A partir de hoje, o Jornal da Tribuna fica mais dinâmico e ainda mais perto de você. É a TV Tribuna na Era Digital. Faz um ano e meio que a TV Tribuna começou a levar até você o sinal digital. Com um novo transmissor, nos primeiros dias, levamos ao nosso telespectador os programas da Rede Globo editados em HD. Foi assim também com as transmissões de futebol. O Rota do Sol foi o nosso primeiro programa feito todo em alta definição. A repórter Rosana Valle e o cinegrafista Alex Ferreira foram até o Peru para uma série de reportagens sobre a história daquele país, destino de muitos turistas de todo o mundo. Esta é Machu Picchu, considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno, patrimônio da humanidade e que recebe por ano 1 milhão e 200 mil turistas de várias partes do mundo. Mas o Rota do Sol era apenas o início desta nova era. Com novos investimentos em equipamentos, como câmeras de última geração e ilhas de edição das mais modernas, a TV Tribuna já se preparava para anunciar outras novidades. Aos poucos, a nossa equipe de arte foi preparando novas vinhetas e aberturas para o lançamento. O novo cenário, projetado pela Rede Globo, também foi montado nos últimos dias. Assim, a TV Tribuna é a segunda emissora do Estado de São Paulo e uma das primeiras do Brasil a apresentar os telejornais em alta definição. Agora à tarde, o Tribuna Cidade também passará a ter uma nova identidade visual. E vem muito mais por aí. Novos carros de reportagem, unidades de jornalismo que são verdadeiras redações móveis, onde nossa equipe poderá atender a sua reclamação. É a TV Tribuna na era digital. Melhor som e imagem aliados à qualidade da informação. É a nossa equipe levando as notícias e cobrando as autoridades. Tudo isso para você a partir desta segunda, aqui no Jornal da Tribuna, primeira e segunda edições. E a semana começa com chuva, mas o domingo de sol deixou as praias lotadas em Santos. Algumas pessoas escolheram aproveitar o mar de uma forma diferente. Quem resolveu mudar, se afastar um pouco da orla, teve a oportunidade de conhecer uma outra paisagem. Queria morar aqui na praia. Está aí uma frinda aqui para ver mesmo. É fácil entender porque este passeio rende tantos elogios. Em uma hora e meia, os passageiros conhecem o litoral de São Paulo de um jeito diferente. Longe das praias cheias e bem pertinho da natureza. Foi uma experiência muito inesquecível. Bem gostosa.